E aí pessoal, de volta aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas De Volta é Reconstrução E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo Compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem no Cinema O tempo agora é de recomeço Muitas pessoas perderam suas casas, seus familiares, seus amigos Uma enchente que entrará para a história pelo seu recorde de estragos Com o nível do rio Guaíba atingindo 4,77 metros Ultrapassando o número atingido pela enchente de 1941 Aviso a vocês que estou numa área segura e graças a Deus não fui atingido Como aqui no canal eu mostro coleções e outras coisas relacionadas a cinema Eu não posso deixar de mencionar que a enchente afetou muitas pessoas desse nicho Como por exemplo a distribuidora Zero Vídeo Onde eu fiz um tour aqui no canal Eles foram atingidos por estarem em uma área de grande fluxo de água Agora no momento desse vídeo eles estão funcionando normalmente Mas vocês podem ver aí pelas imagens postadas nas redes sociais os estragos na loja Outro local foi a Cine Vício Também afetada pela enchente por localizar-se na zona norte aqui de Porto Alegre Eu não mostrei ainda aqui no canal Mas nós temos na Casa de Cultura Mário Quintana Duas salas de cinema da Cinemateca Paulo Amorim Com uma programação de filmes alternativa Repleta de filmes de arte, mostras temáticas, etc Pessoal, tudo perdido Poltronas novas tiveram que ser descartadas Outra sala de cinema afetada foi a do Cine Farol do Santander Cultural No centro de Porto Alegre Esse cinema é localizado num prédio onde funcionava um banco E adivinhe A sala foi montada dentro de um cofre Localizada no subsolo do prédio E a programação também era voltada para filmes bem fora do circuito comercial Era um espaço cultural, inclusive, muito bonito Eles tinham um café delicioso Um restaurante Um espaço amplo para exposições, etc Até a gravação desse vídeo O espaço ainda está fechado Como ainda não pude ir no centro Não sei como está o brick da Conceição Aquele que eu mostrei um tour aqui no canal Mas o que tudo indica pela foto Com o nível da água Que é quase até a cintura Deve ter alagado tudo E como os produtos vários estavam no chão também Então eu já imagino lá o estrago que fez Já o Guion fez uma campanha de arrecadação de doações Através do leilão de objetos de arte Pois agora eles continuam como galeria Eu fiz um tour no cinema Mostrando os itens que adquiri por lá Antes do fechamento das salas E na ação social Eu adquiri um conjunto de lobby cards Originais Do filme Encontro Marcado São esses daqui E agora mesmo repleto de chuvas O clima é de recomeço Tanto para o comércio Quanto para as famílias afetadas A sensação de abandono Frente a situação É iminente Mas vamos seguindo aqui o canal em frente Aqui no canal eu vou seguir mostrando os itens da minha coleção Os unboxings vão continuar Pois agora os correios Voltaram a atender as demandas Enfim Eu vou deixar o link aqui na descrição Das redes sociais Da Zero Vídeo Da Cine Vídeo E do Guion Arte Para quem quiser entrar em contato com eles Seja para doações Ou para conseguirem mais informações Enfim Está tudo livre E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal Clica no botãozinho à sua direita E faça sua inscrição Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo Compartilha com os amigos E siga o André nos Cinemas Nas redes sociais E se der um tempinho Dá uma olhadinha direita aqui Que tem muito vídeo legal Nos vemos no próximo Até lá E se der um tempinho 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 E se der um tempinho